Remédio Assunzinho É só felicidade, é fogo essa menina Procurei uma saída pra aguentar tanto carinho E o doutor recomendou um remédio azulzinho Tome o açuzinho, meu doutor Você já passou da idade pra aguentar tanto carinho Tome o açuzinho, meu doutor Tome o açuzinho Se não quer morrer de amor, toma logo o açuzinho Tome o açuzinho, meu doutor Tome o açuzinho Você já passou da idade pra aguentar tanto carinho Tome o açuzinho, meu doutor Tome o açuzinho Se não quer morrer de amor, toma logo o açuzinho Ela quer farra, eu quero sossego Ela tem fogo e até dá medo Ela diz que me ama e me leva pro forró Ela volta em perinha e eu volto só o pó Ela tá na flor da idade, é pura adrenalina É só felicidade, é só felicidade É só felicidade, é fogo essa menina Procurei uma saída pra aguentar tanto carinho E o doutor recomendou um remédio azulzinho Tome o açuzinho, meu doutor Tome o açuzinho Você já passou da idade pra aguentar tanto carinho Tome o açuzinho, meu doutor Tome o açuzinho Se não quer morrer de amor, toma logo o açuzinho Tome o açuzinho, meu doutor Tome o açuzinho Você já passou da idade pra aguentar tanto carinho Tome o açuzinho, meu doutor Tome o açuzinho Se não quer morrer de amor, toma logo o açuzinho Tome o açuzinho, meu doutor Tome o açuzinho Você já passou da idade pra aguentar tanto carinho Tome um açozinho, tome um açozinho Se não quer morrer de amor, toma logo um açozinho